O Solar do Jambeiro é um espaço muito importante para aquela cidade e para as cidades adjacentes. Todas as vezes que eu piso naquele solo, para mim é muito energizante. Eu tenho uns amigos que falam assim, você vai acabar arrumando uma tendinha lá, morando lá no Jambeiro. Tudo é Jambeiro, tudo é Jambeiro. É livro lançado, é sarau, é show e é tudo no Jambeiro. Então, eu não sei porquê, mas eu me apropriei daquele espaço, me apropriei assim, no bom falar, como dizem as pessoas. Me apropriei porque é isso que o povo tem que fazer, se apropriar de espaços que todos os espaços a gente pode tomar como nosso, apresentar, mostrar um pouco de nós para diversas pessoas. E falar de, como eu gosto de falar, de coisas de protesto, de africanidades, ainda mais de africanidades, num espaço em que só fala de africanidades, é show, é simples. Mas agora você ir mais além, mostrar questões de africanidades em espaços que, na verdade, não são, ou nunca, talvez deram essa oportunidade de você se pronunciar, de você falar da sua cultura, da sua descendência. Então, o Solar do Jambeiro, ele é muito importante para os artistas alternativos, os locais que querem apresentar a sua arte. E eu fico muito feliz de estar abrindo esse espaço, do Solar do Jambeiro, estar abrindo esse espaço para os colegas músicos, para os artistas de um modo geral. Parabéns, Solar do Jambeiro. O show Sarará Crioula me emocionou demais, demais. Quando eu entrei naquele local, vi aquela casa cheia, aquele local cheio. Eu, gente, isso tudo é para me ver, né? Porque, caramba, muitos amigos, assim, de longa data, amigos de longe, né? De diversos grupos que eu participo, né? E a gente também queria fazer alguma coisa diferente. Eu falei, olha, eu quero fazer uma homenagem para as mulheres. Mas não quero só, não foi só um show de música, né? Como outros shows. O show Sarará Crioula teve interpretações, teve lançamento de música, Teve história, africanidade. Então, eu pude levar um pouquinho dessas coisas. Não foi apenas cantar, né? Teve toda uma emoção, toda uma emoção por trás de cada item que a gente foi colocando. Poesia, né? Então, o show Sarará Crioula, quando eu via, assim, a participação ativa do pessoal, né? Eu olhava, assim, para alguns rostinhos, o olhinho brilhando, né? Quando a gente ia interagir, né? Teve aquela interação, teve história, africanidade, como eu falei. Então, quando eu olhava, segurava na mão das pessoas, olhava, assim, né? Olho no olho, e aí eu via o quão emocionadas estavam as pessoas. Gente, até chorando. Eu fiquei, assim, né? Chorando por causa de uma parte do show lá que trouxe, assim, muita emoção. Então, eu fiquei, assim, superou a minha expectativa para o show. Bom, para quem não sabe, eu estou gravando um EP. Já está quase no finalzinho. Quatro músicas. Duas autorais, que falam sobre africanidade. E uma delas, eu fiz o lançamento no dia do meu show, Sarará Crioulo, que foi o Lamento Afro. E tem também uma outra, chamada Negras Guerreiras. E mais duas músicas, que foram cedidas com muito carinho, por dois amigos meus, nossa, amicíssimos. Um é o Declas Sodré, e outro é o Jorge Padeiro. Esse EP já está quase terminando. está faltando só uns ajustes, né? No nosso show também, Sarará Crioulo, eu fiz, né, o lançamento da música, do Lamento Afro. E quando a gente estava cantando, executando a música, eu fui distribuindo as abaiomis, que são essas bonequinhas aqui, que são feitas de, só de paninho, só de amarradinho, não tem costura nenhuma. Então, teve uma parte no show falando de africanidade. Escondindo os cabelos, os nossos cabelos, encaracolados, serviam, serviam de resistência do povo, que foi muito oprimido. Hoje, ainda se deu muita opressão. Então, as abaiomis, representam um encontro precioso. Todas as vezes que a gente faz uma abaiomi, geralmente a gente faz duas. Uma fica para a gente e outra a gente oferta, porque diz que o que tem de mais precioso de mim, eu estou dando para você. Abaiomi. Sempre que vocês quiserem, reconte essa história, a história do nosso povo. Foi um momento emocionante e assim, inesquecível. Muito, muito, muito bom. Então, a gente está assim, na gravação desse EP e em breve ele vai estar saindo. E mais uma vez, eu agradeço as diversas parcerias. Para sair esse show, do jeito que foi, eu tive assim, muita gente parceira. não vou falar o nome de todo mundo, senão eu vou esquecer de alguém. Então, assim, eu gostaria de agradecer muito as parcerias que nós fizemos, o carinho, o show foi todo assim, tecido, com muito carinho, muita organização. organização, assim, e eu queria só agradecer, agradecer muito. Agradecer mais uma vez o Solar do Jambeiro, que cedeu esse espaço e acreditou, né, no meu trabalho. Então, Sarará Crioula, um beijo grande. Foi muito bom partilhar e algumas coisas a respeito desse momento que foi mágico na minha vida. Tchau, gente! Tchau! Tchau, gente! Tchau, gente!